Eu sempre fui muito bem atendida, não é só a mim. Eu vejo todos sendo bem acolhidos aqui, pela coordenadora, pelos funcionários, por todos. Eles têm sempre um sorriso, entendeu? Assim você se sente em casa. Então eu só tenho a agradecer, porque realmente eu fui muito bem tratada e sou.